Tudo que eu queria era falar contigo Mas tempo pra mim você ainda não tem Tudo que eu queria era ser o seu amigo Mas o meu espaço fosse o que encheu também Nunca mais conversamos de madrugada E em soluço já não ouço a tua voz Que saudade, que saudade estou de você E dos segredos que haviam entre nós Foi por isso que eu fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Eu não suporto mais ficar nessa indiferença Não, não dá mais pra viver assim Seus negócios são mais importantes do que eu Há muito tempo eu não te ouço me chamar de meu amigo Que saudade, que saudade estou de você Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo É tempo de voltar, de se arrepender É tempo de reatar nossa amizade É tempo de chorar e de se converter Ainda quero ser seu amigo de verdade Foi por isso que eu fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Eu não suporto mais ficar nessa indiferença Não, não dá mais pra viver assim Seus negócios são mais importantes do que eu Há muito tempo eu não te ouço me chamar de meu amigo Que saudade, que saudade estou de você Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo É tempo de voltar e de se arrepender É tempo de reatar nossa amizade É tempo de chorar e de se converter Ainda quero ser seu amigo de verdade Amém